Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Hoje é dia 1º de setembro de 2019. Bom, a gente vai começar falando da semana que se passou. Lembra domingo passado? O mundo ia acabar, lembra? Todo mundo falando nas redes sociais que o mercado ia cair, que é Trump, é guerra comercial, é China, não sei o quê, e é briga e tal. O índice futuro americano caindo desse momento da semana passada. Cerca de 1%, 1,2%, aquele desespero total. Pois é, olha só, que bonita semana a gente teve no Ibovespa. Quando parecia que o mercado na segunda-feira realmente ia cair, ele virou para cima e subiu bastante. Trazendo não só stop para quem vendeu, porque caiu no oba-oba do noticiário, mas também para o cara que estava vendido, impossibilidade de apostar na compra. E olha, bastante coisa subiu, tá? Principalmente, pessoal, na sexta-feira, né? Nós tivemos aí um rebalanceamento do índice e muito ativo, tá? Que estava lá trabalhando com 1 de alta, acabou fechando com 6, 7 de alta, né? Que é o caso, por exemplo, de Usiminas, que é o caso, por exemplo, de Via Varejo, que é o caso de vários outros ativos que tiveram no leilão de fechamento uma alta forte. Eu até imagino que a maioria desses papéis em excesso volta um pouco, provavelmente, aí na segunda-feira, né? Mas acaba que, pelo menos para quem comprou, se já zerou, teve boas operações, acabou fazendo boas operações, tá? Muitos ativos que a gente tinha de casa outras semanas, que estavam lá passando por correção, voltaram a subir, felizmente, né? No caso de 3,3, de GNDi, de CNTO, de algumas outras. E semana passada algumas coisas também deram entrada, que não chegaram ainda nas médias móveis, na saída parcial, mas a gente espera que chegue, tá? Como é que a gente começa essa semana? Mercado americano futuro também no negativo, mesma coisa. Briga entre China e Estados Unidos, o governo americano levanta a barra mais um pouco do que a chinesa, a chinesa vai lá e levanta mais um pouco e fica aquela briga. Enfim, a gente torce aí para que isso não faça o mercado mudar de direção, simplesmente porque a maioria dos papéis que a gente está posicionado é na compra, aliás, todos os papéis são na compra, a reversão de tendência é sempre traumática, e não é isso que a gente quer para esse momento, né? Tomara que a gente suba por mais um tempo para depois passar por uma reversão, tá bom? O estudo dessa semana não foi um estudo fácil, muitos ativos do Ibovespa ainda não tem pivô de alta no gráfico de 60, muitos tem, mas deixa um risco gigantesco, não dá para correr um risco tão grande, porque os alvos para cada 1% de risco a mais você tem 3 a mais de alvo, não dá para acreditar por enquanto numa perna tão forte do mercado, então essa semana, pelo menos no domingo eu vou ser econômico. Pode ser que vários ativos fiquem interessantes a partir de, sei lá, terça, quarta-feira, a gente vai falar desses ativos, caso eventualmente eles fiquem interessantes, interessantes no bom dia mercado, que acontece todos os dias aí às 9 da manhã, tá bom? Antes de olhar os gráficos, quero agradecer ao pessoal de Salvador, a gente teve estratégia de timing por lá, esse final de semana foi muito bom, uma turma bem coesa, bem consistente, uma turma, assim como a de Porto Alegre, eu achei num nível já bem avançado e que, felizmente, entendeu muito bem as estratégias que a gente passou, deixo a todos aí um grande abraço, espero voltar por lá em breve, tá certo? Daqui dois finais de semana, no dia 14 e 15 de setembro, a gente tem Goiânia, tá? Goiânia, a gente vai estar lá no sábado e domingo, sábado 14 e 15 domingo, ainda tem, se não me engano, cerca de 13 vagas, lá são 40 vagas, já tem aí 27 pessoas confirmadas, então se você é de Goiânia ou da região, fica o convite para vocês participarem, tá? Como é que faz isso, André? É simples, aqui embaixo, né, tem a descrição do vídeo e um link, o primeiro link passa exatamente as datas, né, a gente tem Goiânia, em seguida, nos dias 28 e 29 de setembro, João Pessoa, depois Belo Horizonte, depois São Paulo, depois Brasília, quer dizer, tem bastante lugar para a gente ir até o final do ano, dá uma olhada lá se você se interessou pelos cursos presenciais, perfeito? Vamos lá, vamos dar uma olhada no Ibovespa a partir de agora? Deixa eu ver aqui se eu consigo modificar, né? Olha só o que acontece no Ibovespa, né? Olha só a semana passada como a gente estava, né? Isso aqui era domingo, né? Mercado caindo, redes sociais falavam assim, olha, o mundo vai acabar. Teve um cara que falou que ia ter um gap de mais de 10%, será que vai ter um gap de mais de 10% de queda na segunda-feira, né? Aí caiu um pouquinho, né? O suficiente para aquele monte de gente que segue notícia de rede social vender, né? E aí a partir de terça-feira, quando todo mundo que estava pessimista vendeu, o mercado subiu e estopou todo mundo. O que é pior, né? Às vezes o cara tem pouca experiência e acaba caindo nesse oba-oba e tal, e acaba ficando triste, né? Porque além de vender e tomar stop, deixou de comprar vários ativos que estavam interessantes e que deram boas compras, tá? O que acontece hoje é que a maioria dos ativos tem a condição que tem o Ibovespa, ou seja, não está pronto ainda para subir, tá? Na minha opinião, para as minhas estratégias, pode subir, pode cair, pode fazer o que quiser porque o mercado é dono dele, tá? Mas eu posso escolher que movimento que eu quero ver na tela, tá? Se o movimento vai acontecer ou não, aí é outros 500, tá? Quem dera eu tivesse o poder de prever o futuro. O que que é? É mais ou menos a necessidade de fazer o que a gente chama de pivô de alta, né? Eu falo sempre com vocês sobre isso. Aonde? No gráfico de 60, né? Então, veja só. Quando a gente vem traçar topos e fundos no gráfico de 60 minutos, a gente percebe que o Ibovespa, apesar de ter subido, ainda tem topos e fundos, ou pelo menos um fundo descendente em relação ao anterior. O fundo anterior é esse, o fundo atual do Ibovespa é esse. Então, ele subiu aqui, e o que que ele precisa? De uma correção, pra quê? Pra deixar um fundo mais alto que o anterior e começar a subir a partir daí. Quando romper esse topo aqui, tá? A gente vai ter o quê? A gente, além de ter um ombro-cabeça-ombro invertido no gráfico de 60, tomara que ele aconteça, tá? A gente também vai ter um conto de compra muito mais bonito, porque a gente vai comprar aqui, quando o mercado passa a ter um topo mais alto que o anterior, e um fundo mais alto que o anterior, tá? Então, por enquanto, na maioria dos ativos, essa subida foi perna 1. Quer dizer, a gente nem sabe, pode ser que o Ibovespa volte e rompe o fundo e continue a descer. Nem vai ter perna 3. Porém, se passar por correção e começar a subir, a gente vai ter uma oportunidade muito mais bonita. Portanto, já me comprometo com vocês. Se o mercado fizer um movimento parecido com esse aqui que eu tô mostrando, a gente vai ter terça, quarta-feira, um estudo de domingo extra, que eu vou fazer às 9 da manhã e vou chamar de estudo de Bom Dia Mercado. Lá a gente vai indicar mais alguns papéis aí pra entrada de operação, tá? Então, hoje eu vou ser mais econômico, porque alguns ativos estão nessa perna 1 aqui, precisam do A3 pra gente dar compra, e outros ativos, o que eles fizeram? Eles já estão com o gráfico de 60 bonito, mas tem um risco muito grande na operação, tá? Vou dar um exemplo aqui de C3, tá? Então, olha, C3, se romper esse topo aqui, ela já tem, já pode ter um pivô de alta no gráfico de 60, né? Porque o mercado veio aqui no fundo e rompeu por um centavo, ou fez um fundo duplo, né? De qualquer forma, fechou acima, então dá pra gente chamar isso aqui de pivô de alta, caso esse topo aqui seja rompido, né? Mas sabe qual é o problema? É que a distância entre o topo e o fundo é de quase 10%, de 9,34%, tá? Você pode até me falar, poxa André, mas aí eu diminuo o tamanho da minha mão, de quantidade de capital que eu vou colocar, pra ficar igual, parecido com, sei lá, com o Odonto Prev, que você vai indicar, que tem risco de 5%, é metade, né? É só entrar com metade do capital, pois é. Mas o problema é que, em Odonto Prev, tá? Se o mercado subir pra ela 5%, eu faço saída parcial, e se subir 15%, eu faço saída final. É muito mais fácil subir 15% nessas últimas pernas de alta, do que ter que subir, por exemplo, 28%, como acontece aqui. Pra subir 28%, eu preciso que, mesmo o Ibovespa fazendo a perna grande, que nem as outras pernas que fez no passado, que ser 3% seja muito mais forte do que o Ibovespa. Quer dizer, é muito mais difícil de ser assertivo, de ver preço chegando ao alvo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de pivôs que tenham a distância entre o rompimento e o fundo um pouco menor, quem sabe de 6%, 6,5%, tá? E a maioria dos ativos, infelizmente, não tem isso. Então, eu achei poucos ativos pra falar em compra na semana. Meal é um deles, tá? Pra quem já fez algum curso meu e gosta de olhar as estratégias, seria uma operação de correção das médias móveis, tá? Então, a gente tem aí o preço em tendência de alta, passando por uma correção, e agora, se romper esse topo aqui, 9,18%, a gente vai pensar em compra, com o stop abaixo do fundo gráfico de 60%, que tá aqui, abaixo, portanto, de 8,60%, saída parcial aqui no topo anterior, em 9,75% e uma saída final aqui em 10,90%, tá? A gente tem também o Donto Aprev, que é um ativo que, apesar de ter corrigido um pouco abaixo da média, né, neste momento, performa acima, e além disso, tá? Apesar de ter corrigido ao DPV3 abaixo da média, ela tem no gráfico diário algo, tá? Que a gente gosta de ver quando quer comprar. A gente tem o quê? Topos e fundos ascendentes no papel, tá certo? É que a perna de alta desse negócio foi extremamente grande, né? Então, é uma perna que saiu aqui dos 14, e foi pra lá dos 18,50. Então, quando você tem uma perna de alta muito forte, a correção também é. Ultrapassou as médias nesse momento, voltou pra cima dela, tá? Então, se a gente tiver no gráfico de, vamos lá, diário, um rompimento desse ponto, que é 17,26, a gente vai ter uma possibilidade de entrada com saída parcial em 18,15, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 19,91, e o stop abaixo de 16,38. Também seria uma operação de correção nas médias móveis, pra quem fez algum curso meu e quer estudar pra ver exatamente qual operação seria, tá? Depois a gente tem uma operação que meus alunos chamariam de operação de rompimento de resistência, né? OMG3 está consolidando perto do topo a mais de 8 candles. Então, se romper 31 e 34, eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com o stop abaixo de 29,73, saída parcial 32,96, e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 lá em 36,19. E pra finalizar, a gente tem mais uma operação de correção nas médias móveis, pra quem quer seguir aí as estratégias do curso. Se o preço romper 12,17, que é o topo do gráfico de 60, a gente vai pensar em compra com o stop abaixo do fundo de gráfico de 60, ou seja, abaixo de 11,53, saída parcial em 12,82, e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 14,10 reais. Tá ok? Em relação às blue chips, eu vou ser bem rápido, porque todas elas estão completamente atrapalhadas, né? Petrobras abaixo das médias, está até tentando fazer um pivô de alta no gráfico de 60, mas o diário não ajuda. Vale 3, a mesma coisa, né? Está até tentando repicar, mas ela está indo na média móvel, na minha opinião, para encontrar resistência, e não para dar oportunidade de compra, né? Está longe, na minha opinião, de dar essa oportunidade aqui em Vale 3. Mesma coisa acontece com as siderúrgicas, né? Então, o GGBR, opa, GGBR4, tendência de baixa passando por uma correção. Eu respondi muita pergunta, se dava para vender GGBR, quando rompeu essa região aqui, né? A resposta é, cara, o gráfico é lindo para venda, eu só não vou vender GGBR, porque todo mundo que se aventurou a vender GGBR, acabou que um tempo depois tomou stop, porque ela volta muito rápido, né? Está aí exatamente o que eu queria falar. Furou, desceu 2, 3 dias, em dois pregões, voltou tudo que tinha caído. A mesma coisa da Usiminas, tá? Mas, chegou perto de um ponto de suporte, bonito suporte, por sinal, né? Nessa região de 6,84, mas só recuou agora até as médias, como correção da tendência, eu não vejo oportunidade de compra, a mesma coisa acontece com o CSNA3. Todos os ativos que tiveram perto de ponto de suporte ganharam força, mas não tem tendência de alta, não dá para pensar em operação, tá? E Tube 4, a gente já combinou que só vai comprar quando ela rompeu o topo histórico, antes disso está vivendo um período de baralhão, um período de consolidação, e a BBDC 4, essa não, essa já perdeu a linha de tendência, já está em tendência de baixa também, na melhor das hipóteses, tá? A gente vai, caso o mercado perca força, pensar numa venda no papel, por enquanto não dá para pensar em compra, tá? O único papel que ainda tem alguma condição da gente pensar em uma operação swing trade é exatamente a BEV3, tá? Porque nessa descida toda, ela não furou o fundo anterior que está aqui, tá? Mas precisa, a primeira coisa é fazer um pivó de alta, acima das médias móveis, antes disso não dá para fazer nada, tá certo? Em relação a blue chip da galera, que todo mundo pede para mim, em relação a Magazine Luiza, por enquanto, né? Não tem um pivô de alta no gráfico de 60, ela começou uma correção na sexta-feira, quem sabe, aliás, na sexta-feira, né? Ela caiu aí, na última hora, muita gente preocupada e tudo mais, mas, para quem está de fora de Magazine Luiza, assim, quem está dentro, claro, quer que suba sem parar, para a gente que não conseguiu achar a entrada, né? Deixa ela passar mais um dia enrolada, porque aí depois, se ela romper o topo aqui, com o stop aqui no fundo, a gente consegue pensar na operação, tá? Então, segura só um pouquinho, pessoal, que está comprado, deixa a gente, pelo menos mais um dia, para a gente ter oportunidade de entrar no ativo também, só vocês que querem comprar o negócio, né? Deixa a gente também um pouquinho, por favor, tá? Então, a gente precisa mais um dia aí. E aí, a gente vai olhar também BID4, já vou até deixar no gráfico de 60, porque é uma coisa parecida. Olha só que BID4 fez, que interessante, né? Por isso que eu estou falando que não está ainda na hora, mas também não está muito longe, né? BID4, o que precisa? Fazer pivô de alta, romper, na hora que romper esse topo, tá? Você pode pensar na operação com o stop no fundo. Por que a gente não vai tentar ainda e fazer indicação em BID4? Porque por enquanto, essa distância em BID4, ó, do topo até o fundo, é uma distância muito grande. Nesse caso, é de quase 15%. Ou seja, para ter um alvo interessante, ela tem que subir quase o 45. Eu até acho que tem uma possibilidade boa de subir. Porque, isso, e não dá para duvidar de BID4, das últimas vezes que eu deixei de fazer a operação nela, porque o risco estava grande, ela foi lá, subiu e deu uma boa operação. Mas, eu tenho outras tantas tão interessantes que eu não preciso operar. Para quem gosta, o ponto é 21,85 e o stop abaixo de 18,69. Tá? Deixa eu colocar mais um aqui, no gráfico de 60 minutos. Era via varejo, né? A possibilidade de compra, no rompimento desse top, do topo, com o stop aqui no fundo. Ela fechou muito bem sexta-feira, por conta desse leilão de fechamento de sexta, que é sempre complexo. Aí a gente tem aí, daqui a pouco, quem sabe ela chegando aí, parcial e final. Por que você não indicou, André? Justamente porque, olha o tamanho do stop, 12%, tem que subir 37 para que eu consiga aí fazer uma boa saída. Ou seja, é possível que suba, André? É possível. Eu vou duvidar de via varejo, né? Ela já subiu 37 esses dias para trás aí, umas duas, três vezes, né? Mas, eu não acho o mercado tão bonito ainda para acreditar nisso, então eu prefiro me fixar em outros ativos, tá certo? Nos que eu já dei entrada na semana passada, e nos que essa semana, caso o mercado suba, né? Eu espero que dê boas entradas e a gente consiga fazer boas operações, perfeito? Toma cuidado que amanhã é feriado nos Estados Unidos, a coisa tende a ter volatilidade, porque já tem China brigando com os Estados Unidos, daqui a pouco os Estados Unidos brigam com China, daqui a pouco fazem as pazes e tudo mais, e tudo isso num dia só. Mas via de regra, quando é feriado nos Estados Unidos, aqui tem pouca, tem menos volatilidade, tá? Então, não necessariamente essa regra vai se repetir, se for exceção, ok, não tem problema, mas se vier a regra, é dia de ficar mais tranquilo, principalmente no day trade, em operações muito curtas, não tentar tanto, tá? De repente, estender o final de semana para segunda-feira pode ser uma boa, via de regra, é um dia muito mais chato, tá? Então, bastante cuidado, eu desejo a todos aí uma excelente semana de operação, eu vou estar todos os dias novos da manhã, se Deus quiser, fazendo meu bom dia mercado, depois lá na sala da Rico, aguardo todo mundo por lá, fechado? Um abração para todos aí, e se Deus quiser, até domingo que vem. Tchau!